A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 2018 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar, valeu! Não tem games de volta e gurizada vamos para mais uma partida, mais um vídeo na verdade no nosso Rumo ao Estrelato e cara vai ter mudança aqui no nosso Rumo ao Estrelato. Então cara, vamos para o nível profissional, se a gente achar fácil, a gente vai aumentando até a gente voltar para o nível lenda. Só porque a gente está no Havaí, a gente não está conseguindo fazer nenhum gol, velho! Então vamos deixar esse Rumo ao Estrelato um pouco mais divertido, tentar fazer alguns gols, tentar crescer no time e a gente vai subindo de nível, beleza? Não achei que eu sou o Ruizão, porque eu sou mesmo, mas não é só isso, então cara, a gente está fazendo essa mudança para ficar uma série mais divertida aqui no canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos para a próxima partida! Palmeiras e Havaí, vamos ver se no profissional já dá para criar algumas possibilidades de gol, vamos ver se vai ficar da hora e bora para a partida então! Pode tocar para mim, isso aí, vamos que agora vai ficar legal, cara! Bolão, aí Marlão, batemos, olha aí, já começou a ficar melhor o negócio, lá vai a gente com a bola, vamos levando, vamos levando! Olha lá Marlão, já lançamos a bola ali, sem fome, e está lá, velho! Até que enfim, não foi a gente, mas já começamos bem já, cara, já viemos o primeiro gol do nosso time com a gente jogando titular, né? Caramba, hein, mano! Bolão, isso aí! Não, 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 não! Cara, eu vou ficar plantado lá, também me deram essa dica, para eu não ficar indo muito na bola, ficar plantado na área mesmo, me dane-se! Bolão, bolão, é nossa! É nossa! Nossa estrela vai brilhar para fora, não acredito, velho! Não acredito! Olha o lançamento, cara, tinha dado tudo certo, velho! Tinha dado tudo certo, olha ali! Era nossa essa bola! Bati de caiota, daí não deu, né, velho? Termina a partida, 1x0 aí, conseguimos vencer sendo titular, velho! Só falta sair o nosso primeiro gol, e eu estou bem confiante que nesse vídeo aí vai sair o nosso primeiro gol, velho! Mano, eu falei que o nosso overall estava 59, não, era 69, agora aumentou para 70! Vamos melhorando, hein? Vamos melhorando, é isso aí! Bora então para a próxima partida, daquele próximo partida, beleza! Vamos que vamos! Titular novamente, cara, vamos fazer gol! Agora vamos fazer gol, hein? Bolão, bolão, Marlão ali com a bola! Já fez o lançamento! Que bolão, Marlão, que bolão! Pode voltar que é nossa! Olha ali! Ele está chegando, não deu para ele! Bolão, vai, cara, faz o gol! Está lá! Não foi nosso, mas começou da gente jogada ali, velho! Então está ótimo! Havaí 1! Olha aí a gente ali, ó! Já fizemos o lançamento maravilhoso! E aí o cara só fez o outro lançamento maravilhoso também! E fez o gol! Bolão, cara, isso aí! Vai, Marlão! Vamos, Marlão, com a bola! Vai, Marlão! Boa! Isso aí, cara! Pode lançar, pode lançar para mim! Pode lançar, caramba! Quase, velho! Boa! Recuperamos! Bate daí mesmo! Para fora a bola! Termina o jogo, mais uma vitória! O time já mudou as caras, né, cara? Agora a gente está conseguindo vencer as partidas! Logo, logo, sai nosso primeiro gol e depois que sai o primeiro, velho! Daí eu acho que só vai, tá ligado? Vai começar só a ganhar, hein, negócio! Aí, ó! Já estamos em décimo terceiro! Brigando para ir lá para o sétimo lugar, hein! Vamos brigar para ir para o sétimo lugar, hein! Vamos que vamos! Ganhar para... Olha, agora o time vencendo, agora o meu overall está subindo! Já estou com 71 ali, velho! O negócio está ficando bom agora, hein! Vamos para a próxima e última partida! Espero que saia o gol aqui nesta partida agora! Esperamos muito por isso, né? E depois, a outra partida eu faço no próximo vídeo! Que eu já quero deixar aí vários gravados, Guzada, para já ir postando todos os dias, praticamente, para vocês aí, beleza? Pelo menos três ou quatro dias na semana, rumo ao estrelato! Titular novamente, agora tem que sair o gol aí contra o Vitória! Então vai começar o jogo! Havaí e Vitória no estádio do Escorpião! Então, cara, vamos focar no nosso gol agora! Nem que seja fome, mas vamos para cima, cara! Vamos para cima! Havaí está em uma ótima sequência de vitórias aí, duas! Então vamos tentar mais uma vitória! Começa o jogo! Bolão! Vai Marlão com a bola! Tentando passar, não deu! Já passou ali! Vai Marlão! Vai Marlão! Tentei driblar! Não sei por que eu tentei driblar com o meu carinha com 71 de overall, mas tentei! Sou retardado um pouco! Bolão, cara! Bolão! Isso aí! Marlão aqui, cara! Isso aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Driblei! Passei! Passei lindo! Eu estou chutando de longe mesmo! Vamos que eu estou sentindo que essa partida vai ser o nosso gol, cara! Não sei por que, mas eu estou sentindo isso! Olha lá, Marlão! É Marlão com a bola! Vamos que vão! Abriram! Abriram para a gente! Meu Deus! O goleiro defendeu, velho! Não! Caramba, velho! Olha a bola que ele defende! Não acredito nisso, velho! Olha isso! Chegamos ali, batemos e o goleiro tirou com as pontas dos dedos! Por que os caras estão tudo aqui, mano? Você é louco? Manda para a área aqui para mim! Olha lá! Caramba, a gente tinha sido gol, velho! Meu Deus do céu! Isso aí! Vai Marlão com a bola de novo! Novamente ele! Vai tentar driblar! Olha ali! Opa! Seu juiz! Ele não acertou só a bola não, seu juiz! Que que é isso? Interrumindo o jogo 0x0, mas vamos para mais uma partida! Vamos tentar fazer gol, velho! Agora a gente empatou! Não ficamos... Não conseguimos a vitória, mas... Acontece! Vamos tentar na próxima! Que bolão! Vamos que vamos! Vai Marlão com a bola! Vamos Marlão! Vamos Marlão! Que bolão, Marlão! Que bolão! Passamos! Passamos ali! Ah! Não voltou, velho! Voltou! 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 Ninguém voltou! Ninguém voltou! Olha lá! Para quem? Voltou aqui! 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 Lá, então! Ah, defendeu, cara! Que goleiro mentiroso, velho! Termina no primeiro tempo! Não está legal! Não está legal! Não estamos conseguindo fazer gol, velho! Está tenso o negócio! Mas vamos que vamos! Vamos Marlão! Vamos que a nossa estrela vai brilhar! A gente ainda vai conseguir fazer esse gol! Vamos, cara! Vamos! Vamos que eu estou sentindo que vai sair agora o gol! Ah, velho! Não vai nenhuma bola para o gol, velho! Nenhuma! 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 Gurizada! A gente está saindo em mais uma parte! Então eu já quero falar aqui para vocês, gurizada! Vocês vão querer que eu continue a série mesmo assim! Vocês estão gostando de acompanhar! Vocês querem que eu continue para ver quando eu vou trazer para fazer um gol! Porque, mano, está complicadíssimo de fazer gol, velho! Mas ainda eu vou trazer! Vocês já viram que deu uma melhorada aí! Nosso jogador está evoluindo! A gente vai melhorar! A gente vai virar um super crack! Eu estou tentando trazer aqui uma série para vocês na dificuldade! Desde o modo lenda que eu comecei ali! Agora eu diminui um pouco para o profissional! E vamos ver se a gente consegue, cara! Fazer com que o jogador faça gols! E vire uma lenda, tá ligado? Então eu quero que vocês deixem o like nessa bagaça! Tentar uns 200 likes aí! Mesmo eu não tento fazer do gol! E eu quero que vocês comentem! Querem que eu continue? Comenta aí! Continua! Beleza? Então é isso aí, gurizada! Nos vemos no próximo vídeo! No final da partida, né? Só para vocês verem quanto que terminou! Deixa eu ver quanto é que vai terminar! Acho que vai ficar 0x0 mesmo! E termina o jogo! 0x0 mesmo! Então, gurizada! Espero que vocês deixem o like! E comentem aí! Querem que eu continue? Comenta! Continua! Ou não continua! Quero que vocês comentem! Lembrando que eu pretendo aí! Fazer gol aí da legalizada! Se vocês quiserem que eu continue! Eu vou fazer! Só que eu preciso que vocês comentem muito! Que na decisão de vocês! De hoje até! Mais ou menos umas 5h30 da tarde! Eu vou ver se eu vou continuar ou não! Se não eu desisto dessa série! Foco em outra! Enfim! Então deixa o like! Comenta! E é isso aí! Nos vemos no próximo vídeo! Forte abraço a todos! E... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí